Leon BR, o melhor dos clipes Olha os webbandidos! Olha os webbandidos! Vem roubar minha moto, vem roubar minha moto, otário! Ah, você não fez isso! É, vocês sabem que o Paulinha é da tropa do Lembra Tudo, né? Eu não sei se vocês sabem disso, essa é a parada doideira! Ah, você não fez isso! Não tira não, deixa no lugar que caiu pra frente! Manda mensagem pra sua namorada, tava em calo até agora com ela, mas vou mandar! Muito obrigado por me lembrar! Amor, te amo, tá? Um beijo aí, tô em live aqui! Depois vamos fazer peripécias! É, ó... Lucas, criei um canal de short sales, deixa eu ver! Opa, coisa boa, adoro isso! É isso, irmão! Short do Lucas, não oficial! Ótimo! Bora aqui, bora! Deixa eu ver como que tá! Lucas mercenário! Mercenário, ih! Vou vender VIP então! Quanto que você acha que vira um VIP aqui? Ótimo, ótimo! Não tava fazendo nada, hein! Ó, tempos depois já era! Tempo depois você vai perceber que vai voar! Os clipes demoram mesmo! Soco, né? Sabe o que que é melhor de tudo, velho? Sabe o que que é o motivo que eu tô indo atrás deles? Cara! Que eu tentei roubar a moto de um 10 e meteram bala! Meteram bala não! Me derrubaram no soco! Hum! Aí me contaram, né? Soco pode lembrar! Então dá pra desculpecar no RP! E eu inventei uma puta história mentirosa! Pra parecer que o Soco tomou a sério, né? Ah! Meteu o louco! Tem mais outro Paulo aqui, mano! É porque assim, gente, eu entendo! Tá ouvindo, tá ouvindo Paulo! Mas que que deu? Agora que taxa ele! Que calma! Olha aí, ó! Falei pra vocês! É deles, é deles, é deles! É deles, é deles! Certeza! Eu falei, ele tem sniper, tá? Ele tem sniper, tá? Eita porra! Cuidado! Cuidado! Sniper de alguém, viu? Tô falando que esse sniper... Tipo assim, o Paulinho pode matar quem ele quiser de sniper! Pode! 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 Todo mundo sabe que pode! É... Eu vou falar assim... Eu só bato de sniper quem... Quem realmente eu tenho... Quem eu conheço, tá ligado? Quem eu conheço pra não dar problema nenhum, entendeu? A dele não é de sniper? A dele não é de caça? É, aí é problema! E aí... Se ele realmente tem esse sniper que não é de caça, cara! Era uma morta, morreu de nada... Morreu? Mas tá de boa, vamos lá, vamos lá! É uma pausa. É que, gente, ó! A segunda quadra, ninguém fica ali. Porque ali é full... Coisa! E o cara tem uma sniper! A galera não tá na plena, cara. Eu e o Paulinho é psico tá rachando os caras. Achei era bom a gente se reunir aqui no baú, a gente fica aí na quadra aí pra arrumar a gente vai tomar. Eu vou te fosse aí, Paulo, já xingava eles na rádio já, Paulo. Eles já vão mudar de rádio mesmo, Paulo. E a grita aí que é o Paulo na rádio aí já. O futuro os espera. Eita, qual foi? Troca a rádio, troca a rádio. O futuro os espera. Todo mundo dessa rádio vai sentir o gosto da morte. Não agrada não, agrada não. E? Saí dessa bota. Mas aí, o que deu? Repetida. Ai, ai. Ai, mano. Agora os caras vão mudar de rádio, já sabe. Daquele jeito ali. Aí, se falou, tem que ouvir também, né? Só que assim, eu fiz até um comentário no... Volta. Aonde? A publicação do complexo esses... A maior casa do internet. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Paulo? Era lá mesmo? Falaram aqui, querem saber onde você comprou esse pano que você tem que eles querem também, pô. Ah, aqui? Ficou louco? Aí, aí eles tomou da onde eles não queriam vir, né? Aí eles tomou da onde não queriam vir, né? Falaram. Falaram. Cadê? Deixa eu entrar lá. Deixa eu entrar lá que eu faço. Cara, olha só. Vamos lá. O pano. Cara, tem que passar um pano mesmo. O cara bota 150 mil pessoas em live, cara. Vocês sabem o que é isso? 100 mil pessoas em live? Isso pra um servidor é essencial. É excepcional. As outras pessoas fazem o quê? Além de ficar trocando tiro na pista que não cria nada. Vocês estão entendendo a parada? É tipo eu pegar de sniper. O quê? Ó, vamos supor assim, eu. Vamos supor assim. Querendo ou não, a gente tem uma passada de pano. Os streamer tem. Por quê? Porque a gente cria conteúdo. A gente não fica tretando com qualquer pessoa no meio da rua e sei lá o quê. Eu pego aqui de sniper. Eu vou criar um conteúdo matando todos os roxos. Só que os roxos, eles são da resenha. Tá ligado? Então os caras libera. Vocês estão entendendo a parada? A galera do complexo libera muita coisa, cara. Libera muita coisa só pra gerar conteúdo. E isso é foda. Isso é uma coisa pica. Entendeu? Então se ele quiser sair matando todo mundo no hospital, ele vai poder sair matando todo mundo no hospital. Entendeu? Não, não, não. Vamos embora. Essa é a parada. Para, gente! É. Quebrando o tabu é outro lugar, tá? Que é o complexo. O bagulho do Cidade Alta, o bagulho do Cidade Alta, não é que a cidade é uma merda. É que tipo assim, tem as panelas, né? Tem as panelas. A cidade gira em torno do Coringa e do Gabi Peixe, né? Essas paradas e tal. Só que qual é o conteúdo deles? É guerra. Tá ligado? É... Davil? Davil pra caralho. Isso aí a gente não tem que negar. Só que vai alguma outra pessoa que tá iniciando agora, querer fazer alguma coisa diferente. Tipo, vamos supor assim, eu e o Marcão, do nada na torre de controle, na torre de controle, no hospital. A gente subindo de sniper em cima do hospital. A gente vai levar banho. Essa é a grande realidade. A gente não levou banho por quê? Porque a gente tá fazendo um conteúdo que a gente não tá fudendo o RP de ninguém. Entendeu? A gente tá cobrando pessoas que vieram atrás de nós e tudo mais. Por mais que seja errado matar dentro do hospital, como eu posso dizer pra vocês, tá numa resenha da hora ali, entendeu? Essa é a grande realidade. A gente cria algo a mais do que só guerra. Entendeu? É. Tem mais coisa? É. A galera tá lacrando em cima de mim, Luciano. Entendeu? Eu sou bêba, velho. Galera tá lacrando... Luciano, você vai gerar o quê? Eu não sei. Eu não combino nada. Às vezes eu dou uma combinada. Cara, mas... Fala a verdade. Eu quero fazer mais dívida no Gilson, mano. Eu quero comprar alguma outra coisa. Eu vi um comentário no meu corte de live. Vocês acham que eu não vejo? O cara virou e falou assim. Compra um iate com a Nath. Eu vou comprar. O que eu consegui fazer de... Cara, eu vou ser... Olha só. Eu já tô pensando na parada. Vou fazer... Eu vou ficar rico devendo. Essa é a parada. E vou tentar desenrolar. Mano, essa é a parada do Gilson, cara. E ele é isso, cara. É, Doc. Entendeu? A questão... A questão do Cidade Alta é isso, entendeu? Lá, tipo assim... Você não pode matar o dono da cidade, sei lá o quê. Aqui, o dono da cidade é o Abaddon. Vamos supor assim. Ele é o Abaddon. Se a gente quiser chegar e matar o Abaddon, a gente pode. Vamos tomar PD depois? Vamos. Mas o Abaddon deixa de existir. Não, acho que não deixa, não. Tá, é... Eu... Tem mais coisa? Aí, Luciano. Tem que interpretar, Luciano. A galera tá lacrando em cima de mim, Luciano. Entendeu? Não é soberba, velho. Galera tá lacrando... Luciano, você vai gerar o quê? Eu não sei. Eu não combino nada. Às vezes eu tomo uma combinada. Cara, mas... Fala a verdade. Eu quero fazer mais dívida no Gilson, mano. Eu quero fazer mais dívida no Gilson, mano. Eu quero... Falaram na taxa, na rádio. E a voz era parecida com o que você falou. Que era, entendeu? O Abaddon é o senhor da City, não. Ele é o dono do ilegal inteiro, entendeu? Entendi o bagulho do pano. Ô, Hugo, então, é porque o meu RP é mais escaralhado, sabe? A galera que é do full RP fica brava. Por isso que até pedi desculpa mais cedo e tal. Só que farpar dentro do jogo daquele jeito ali... Aí tá que tá... Se falou, tem que ouvir também, né? Só que... Mas sabe qual é a parada disso daqui? Tipo assim, a galera... Tem gente que vocês percebem no RP que farpa outras pessoas. Uma coisa que vocês tem que entender, cara. Não tenta fazer guerra com gente que é maior que você em live. Não... Cara, é a coisa mais absurda que você... É a coisa mais idiota que você vai fazer na sua vida, cara. O cara com 80 mil pessoas na live, você vai lá insultar ele. E você não quer receber hate, mano. Essa é a parada. Tem gente... Tem gente que não aguenta ver um chat sendo... Tipo assim, o chat xingar a pessoa. Faz alguma coisa ali. Dá aquela farpada na pessoa e não aguenta o chat ser xingado. Aí depois vai lá e denuncia pro Flame. Que sei lá o que. Sendo que a pessoa não falou nada. Apenas respondeu, entendeu? Então a gente tem que se abstinente de muito... Muita fala. Que a gente irá falar pra uma pessoa. Senão ela toma hate, né? É assim... Eu fiz até um comentário na publicação do Complexo esses dias. Deixa eu ver se eu encontro. Olha na realidade. E vê se vocês discordam de mim, tá? O número ali que eu citei foi mais uma brincadeira mesmo. Porque assim... Se é ruim, porque tem gente que vê, né? A galera esquece que isso aqui é conteúdo, velho. Que ele vai... Você xingou hate? Cara... Eu não tô nem aí. Tipo assim... É... O que eu comentei foi o seguinte, ó. Quem dita o que é roleplay? O cronômetro zerou e a cidade inteira gritou, tal. O futuro do ERP está sendo escrito, tal, tal, tal. Quem dita o que é roleplay? Eu não consigo ler. Aí o que eu comentei, cara. Deixa eu ver se eu encontro... O Jai do Paulinho é muito tóxico? Não é que é muito tóxico. Querendo ou não, o meu chat também é muito tóxico. Se vocês quiserem saber. O meu chat também é muito tóxico. Se alguém... É que nem vocês. Se alguém vem fazer merda aqui, vocês vão lá no chat da pessoa xingar ela. Cara, isso é normal, cara. Isso é normal. É o chat, cara. É o chat. Isso aí não tem muito o que fazer. A gente não gosta disso? Não. Mas... É... Cara... Infelizmente não tem como a gente segurar essa bronca, entendeu? Que povo que eu escrevi? Pera aí, gente. A pedinha, viu? Tu quer um tóxico? Para! Que tóxico, cara! Pelo amor de Deus, cara. Pai de ser doente. Eu acho que o chat é o reflexo do streamer. O chat se identifica com o streamer. Se identifica com como que ele é. E... Né? É a identificação, né? As impostas no roleplay são para controlar o ambiente... Bom, tô me xingando de tóxico, né? Agora que eu percebi, né? Hipócritos. A questão é que cada um tem seu perfil. Alguns são caricatos, extrovertidos, outros mais sérios. O que eu notei do complexo é que vocês identificam bastante isso para cada situação. É. É fácil identificar um cara que tá pra zoeiro e fazer algo saudável. Como é fácil identificar alguém que é mais irritado e etc. É isso. É isso. Por isso, ninguém deve... Muito obrigado pelo GAC aquele dia. Me ajudou e animou demais. É nóis. Tamo junto. Entenderam o que você pode fazer. É nóis, Carlet. É isso. Isso aqui vai rolar denúncia. Eu vou ter que fazer cal, tá? Como qualquer outra pessoa. Só que a galera entende que tudo é uma situação de conteúdo, velho. Isso aqui é jogo. A galera que entende que é jogo leva tranquilo. Se ficou bravo no RP... Cara, mas o pior é que... Mano, é muitas propostas diferentes de RP. Tem gente que tá ali pra jogar no 5x4 e dar tiro e fica puto real no jogo. Não entendo como, né? Mas a galera fica pistola. É que, tipo assim, tem pessoas que não vivem a vida real e vivem realmente uma história dentro do jogo como se fosse ela dentro do jogo. Isso daí é absurdo, cara. Isso aí é inculcação. Isso aí é inculcação. E é real, cara. E aí, ó. A vida daquela pessoa tá dentro daquele jogo que, sei lá... É, vive o próprio 3D, mano. É uma situação doida, cara. É. Vai lá, amigo. Nós entra aqui, nós entra aqui pra zaralhar. Eu? Eu gosto de zaralhar a parada. Se eu morrer ou não, eu não me importo. Vocês sabem disso daí, entendeu? Tem vezes que eu fico meio bolado com algumas situações. Eu fico. Mas é que eu sei que alguma coisa errada ali aconteceu que não teve motivo de ter acontecido. Entendeu? Me mata de novo. Mas passar uma rádio. Que pano é esse? Mas a gente que é do anti-RP... Não que é do anti-RP, mas a gente cria um RP diferente de todos. Né? Pô... Aí já vai pro outro lado, né, pô? Já vai pro outro lado, né? Tipo assim... Não é querendo me achar... Mas se o pessoal fazer... O pessoal que passou isso na rádio... Fazer... O conteúdo que eu faço aqui na cidade, que não é só escaralhado... Aí tá de boa. Aí pode falar isso, entendeu? Mas se vocês verem... Os conteúdos... As clipadas... Os vídeos... Os anúncios... As paradas foda que nós conseguimos bolar aqui... E querer falar isso daqui... É meio nada a ver, né, pô? Se a galera gosta... Rui não é... Então sei lá... Mas enfim... Só tô explicando... É... Desde o... Ó... Só não mando pra aquele lugar... Porque eu tô... Tô me tornando alguém respeitoso agora... Conoco... Lacrei agora também aqui, cara... Lacrou? É isso... É... E, mano... A gente respeita muito todo mundo, entendeu? Hum... Eu tenho... 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 Recupada... Atrás da localização da minha embarcação... De quento, atrás do ano meu mano... 없이... Vô com tope esse ano... Olha o molt da chegada, eu sei que não pede alguém... Matando a inimigo, pra vocêGrudeira...